o público depois. Bom, gente, então vamos lá. Estou aqui gravando a terceira reunião da GLDS Digital. Então, não vou repetir que a GLDS é o melhor geofone do mundo, como já está aqui. Adoro quando está escrito o melhor geofone do mundo. E agora eu entendo o que é essa área de caça-vazamentos. Então, para quem estiver assistindo, precisa entrar no simpla.com.br, porque uma das intenções é transformar esse encontro semanal em um encontro, uma conversa e um aprendizado de marketing digital também. Ok? Então, vamos lá, direto ao ponto. Aliás, deixa eu mostrar aqui o que é o coaching digital. Acho que o Léo nem viu, Léo. Esse daqui é o projeto, o trabalho que eu vim há alguns anos buscando implantar, mas eu vou confessar para vocês que pouquíssimas vezes eu realmente, alguém contratou pelo menos uma parte desse coaching digital, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui eu estou mostrando que tem ali alguns vídeos, está no meu site, está no menu máximo, se eu faço entrar. Eu prefiro mostrar aqui no Simplo, no Simplo é ótimo, no Miro. Deixa eu tirar um pouco dos botões aqui. Então, na verdade, o coaching digital, se fosse, só porque eu estou mostrando agora, eu dei uma travada. Se for pegar uma empresa que não tivesse um envolvimento tão grande como tem com a GLDS, fosse uma empresa normal, que está melhorando, precisando aprimorar o marketing digital. Estou tentando dar zoom aqui, estou apanhando. Eu acho ótimo, apanhar do Miro. Algo raro, mas é uma. Seriam dez sessões de uma hora por semana. Análise do cenário atual, marketing digital, marketing no Google, criar uma campanha no Google. Quer dizer, seriam dez semanas até chegar no plano de marketing digital. digital. Aqui a gente vai fazer meio que tudo ao mesmo tempo agora. Por quê? Porque a gente já está caminhando junto aí. E o Miro é essa plataforma que a gente vai conseguir trabalhar juntos. E eu não sei porque está travando um pouco, só porque eu estou gravando. aqui, lindo e maravilhoso. E ótimo. Clica aqui no mapinha e volta. Então, vamos lá. Então, como é que eu dividi esse painel do Miro? Eu coloquei aqui o GLDS digital, algumas ações simples. Ah, já sei porque está lento, gente. Sabe por que está lento o computador? Descobri. Ele está renderizando o vídeo, acho. Ah, isso aí é complicado. Não, já renderizou, acho. Ah, tudo bem, vai. Vamos lá. Então, assim, só para ser prático. Aqui, eu coloquei ações como SEO, Facebook e LinkedIn. LinkedIn, a gente deu passo um, que é a página do Léo. Facebook nem mexeu ainda. E SEO, essa é a especialidade. É a minha especialidade, que é como aparecer no Google. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto. Aí, quando eu coloquei aqui do lado do painel, comecei a colocar o que a gente tem de ferramentas. E aí, quando a gente coloca assim de uma forma visual, a gente começa a ver como que o Johnny não dá conta, né? Olha só, Names.club, Domínios Especiais, GoDaddy, Domínios, Wordpress, Site, que é o site atual, tem Wordpress. ShareTribe, para a gente fazer o Marketplace do vazamento. Hotmart, para a gente cadastrar cursos da GLDS. Udemy também tem um curso gratuito. Paltoon já assinamos e o Johnny até que está indo bem aí. Sexta-feira, né, Johnny? Uma da tarde é o dia do Paltoon. O Canva também é interessante para fazer mídias, mas não adianta a gente correr e fazer banner agora. O que a gente precisa aqui juntos é definir quais são os passos que a gente precisa. Eu, particularmente, eu sou completamente suspeito para falar, até porque a TechSmith vai me pagar 600 dólares para fazer quatro vídeos, que eu já fiz, são as vídeo-aulas com o Camtasia e também usar o Miro para aulas. Acho que ainda não usou em nenhuma aula sua o Miro, né, Léo? Não. Não. Então, acho que é interessante a gente se envolver. Tem alguma aula marcada já? Hoje começa um curso, mais um curso. Hoje, amanhã e depois. Caramba, hoje, amanhã e depois. Então, tem que ver, Ana, aí o W, aí é time, tem que se dividir. Por quê? Porque eu vou ter aula de PNL, então eu não consigo clonar, eu não consigo me clonar. Então, eu acho que tem que dar uma acompanhada para depois sentir, assim, nossa, podia melhorar aqui, podia fazer isso, ah, o Léo usou slides, certo, Léo? Sim. Então, depois dá para eu rever, mas eu acho que nada substitui ter a presença de pessoas ali dando apoio também. Para o Léo poder falar, ah, está aqui o Grabler, o Grabler está me ajudando. Que hora que é, Léo? É das oito e meia às dez e meia. Da noite? Isso. É aquela história, como você não precisa aprender tudo, é aquela coisa, deixa rolando ali, né, no outro hotelinho. Vocês podem estar presentes ali, podem estar dando a opinião depois, só não dá para mudar o esquema que eu já sei, né, que eu já estou fazendo, porque chega na hora aí... Não, é observador e apoio. Não, não dá para... Não, beleza. Inclusive, essa aula eu vou aplicar nessa turma, eu vou estar aplicando uma coisa que nós já estamos fazendo aqui, pela primeira vez, né, que até agora as aulas são assim, primeiro dia, segundo dia de aula, terceiro dia, metade de aula e a outra metade é responder perguntas. Eu vou mudar agora aqui, que é o seguinte, segundo dia, metade de aula, metade é responder perguntas, segundo dia, metade é responder perguntas, terceiro dia, metade de aula. E também era um curso que eu comecei dando com cinco dias, dez horas, mas eu percebi que dá para enxugar, não dá para enxugar, mas dá para... Era muito conteúdo que eu estava passando num curso só, onde a pessoa ficava às dez horas, quase que às dez horas só aprendendo, só ouvindo e não dava para aplicar tudo, não dá para aplicar tudo. Então, ele precisa ter seis horas e aí passam dois meses de prática, praticando o que nós ensinamos nessas seis horas. O Gabriel esteve aqui na manhã aí que ele assistiu o treinamento e aquele treinamento todo lá que nós vamos dar em seis horas, a parte prática, cada um vai fazendo lá. E eu coloquei um cara que tem uma linguagem bem em chão de fábrica e é muito experiente para ser o professor prático ali e o pessoal tirar dúvidas com ele, que tem essa linguagem. Eu acho que eles ficam mais... vão se sentir mais confortável ouvindo de um cara que está ali no dia a dia, está na área, está trabalhando. Então, nós vamos testar esse novo método. Entendi. Então, é isso aí. Muito bom. Eu estou colocando aqui o quê? Quais são os seus três principais públicos que o cara realmente está lá na linha de frente? Um encanador, pode ser? Isso, é encanador. O encanador é o cara direto, né? O cara que... O outro é marido de aluguel, que nem sempre vai consertar. Mas é o cara que ele chama o encanador às vezes e vai dizer, caramba, agora eu posso ganhar o dinheiro antes do encanador, certo? Eu misturaria. Não é bem o marido de aluguel. É um... Empreiteiro? Não. Não. É o marido de aluguel, mas é aquele marido de aluguel que... Que faz. Não. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Mas é aquele marido de aluguel que já pagou. Ele está percebendo que... Quando ele é chamado lá para marido de aluguel para trocar uma tomada, ele ganha 30 reais. 50 reais. E quando ele chega lá e detecta que tem um problema de vazamento e ele não sabe, ele é obrigado a chamar alguém que faz a detecção de vazamento, caça vazamento. E aí esse alguém vai lá e cobra dele... 300 reais. 300. Isso. Aí ele fala, porra... Se esse cara fez isso aí e cobrou 300, eu vou também querer entrar nesse mercado. E aí tem alguns que entram e enxergam, são empresários, na verdade. Aí ele pega e continua com o marido de aluguel. Só que ele forma uma equipe, ou ele mesmo vai só para a detecção de vazamento e deixa todo o resto para um parceiro. Ou seja, ele descobriu que o mercado de detecção de vazamento dá mais dinheiro que o de marido de aluguel. E aí ele começa a formar... E há outros casos que eu tenho aqui mais recentes, que é de gente que entrou de junho para cá. Ele acaba montando novas equipes só na detecção de vazamento e aprimorando as áreas de detecção de vazamento. E deixa o formato original que ele fazia antes para os parceiros lá e às vezes até fecha. Vende, entrega para o parceiro, fala, você vai cuidar só disso aqui, eu não quero mais saber. Você me paga X para utilizar o nome da minha empresa aqui e ele subloca o negócio. Ele vira um sócio minoritário naquele negócio que ele tinha. Então é mais ou menos isso. E até tem alguns, não é a maioria, mas tem até alguns casos onde o cara chama um profissional na casa dele para fazer a detecção de vazamentos. Ele está parado e ele percebeu que ele pagou lá para o cara fazer o negócio, que não é tão difícil, que ele conseguiria fazer. E aí ele fala, vou cair para dentro, estou parado, vou cair para dentro e acaba entrando. E tem uns que dão muito certo, tem outros que não. Tem gente que gosta de ir lá, escutar e detectar o vazamento. É que não é só isso aí. Nessa área aí você trabalha quando você quiser, com quem você quiser e para quem você quiser. Então é isso que é o melhor. Além de ser. Tem dia que não está afim de trabalhar, você vai lá e não trabalha. Tem dia que você não quer atender aquele tipo de cliente. Então já aconteceu comigo e eu também dou aqui nos treinamentos isso aí. Você vai lá, não deu certo, você está sentindo que está desconfortável para você. Cara, não tem coisa pior que é que a gente está fazendo uma coisa obrigado, né? Por obrigação, por imposição. Já entendi, aqui ficou claro para quem está vendo no Zoom, que aqui um mapa de empatia. Eu quero fazer junto com algumas pessoas que você indicar. Eu vou tentar ao máximo abordar pessoas e dizer, olha, você foi indicado para uma pessoa que você confia bastante e que ao final das perguntas eu falo a empresa para não influenciar na pesquisa. Eu pergunto se a pessoa fala, você topa responder sobre o tema? Lógico, quando eu falar vazamento a pessoa deve destacar. Mas eu falo assim, aí vamos conversar. Eu vou perguntar para a pessoa. Mas aí o ideal aqui é ter os coloridos. É não só o encanador, o marido de aluguel, mas também ter aqui, por exemplo, a maioria é o... Quem que decide é o casal, é a esposa, é o marido, é os dois? São os donos da casa, né? Nem sempre. Eu acho que quem decide é quem está mandando na casa naquele momento. Não é só a casa, né? Tem casa que é o marido, tem casa que é o... Oi? Não só a casa, é empresas também, né? Sim, 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 sim. E também eu acho que uma coisa que faltou aí é o seguinte, detecção de vazamento, caça vazamento é que nem um pronto-socorro. O negro só procura quando o problema apareceu ali. Chegou a conta alta ou está pingando na cabeça dele, ou está pingando na cabeça do vizinho. É algum dano eminente ali e emergencial. Então, quem manda é quem está sendo prejudicado normalmente aí. Quem corre atrás do serviço, quem procura o serviço é quem está sofrendo a dor ali. É, o que eu quero colocar como tarefa de todos? Não só, não é minha tarefa, é de todos, assim. Aqui eu estou... Não é o Márcio que vai pegar e... Ai, agora eu vou esperar o Márcio botar o post-it. Não, eu vou colocar, por exemplo, síndico. Síndico também acho que deve ser um público fenomenal. Por quê? Porque se o cara não resolve os problemas, o pessoal vai cair matando. Se for encanador lá, quebrou parede e deu problema, ela é culpa do síndico, né? Então, aqui, cada um pode colocar. O que é que o síndico pensa? Ai, caramba, só tem um problema com o encanador. Então, tem que pegar o post-it e colocar lá. Precisa falar com o síndico? O ideal é falar. Se o Léo indicar um síndico para a gente conversar, ótimo. Mas se alguém falar, ah, eu conheço um síndico? Pô, melhor, fala com um síndico que nem conhece a GLDS. Quem faz? Quem quiser ajudar aqui. Eu tenho um síndico profissional que me conheceu há menos de um ano. É, não, o importante, Léo, é você ficar tranquilo. É assim, você pode indicar, mas aqui eu acho que qualquer um sabe digitar no grupo do WhatsApp. Alguém conhece um encanador? Alguém conhece um marido de aluguel? Tá. Então, não é o Léo, gente, que tem que passar. O Léo é o nosso... Gente, o Léo é o cliente. Então, é só trazer trabalho para o cliente, né, Gabler? Fala assim, ah, o Léo quer um site WordPress. Ah, Léo, você quer como? Um site azul, verde, branco? Ah, vamos escolher o tema do WordPress? O que é tema? Na boa, né? Deu para entender. Então, aqui a gente tem os projetos que estão vazios. Tem o Clube do Vazamento e o Kit de Marketing Digital. E a gente precisa bolar o que a gente vai oferecer para essa turma. E para não ficar muito prolongado aqui, eu vou sair um pouco aqui do Miro. O Miro está formatado. Aqui tem um painel de pessoas. Todo mundo pode se inserir no Miro. O Johnny pode passar o link para todo mundo. Tá, Johnny? Se a gente estiver envolvido. E eu quero fazer só a etapa 1 rapidinho. É de SEO, que é a parte que eu domino bastante. Beleza? Então, eu vou aproveitar aqui e gravar essa partezinha para ficar a minha aula de SEO. Gente, quando eu olho para um site desse e penso, será que ele está bem no Google? O que é que eu faço? A primeira coisa. Tem dois sites que a gente usa para pesquisar, mas um é o Google Trends. O Google Trends responde a seguinte pergunta. Marido de aluguel é uma área que está crescendo? Será que caça vazamento? Nunca ouvi falar. A gente tem que ir no Google Trends. Depois, Márcio, não te interrompendo agora, mas só um toque. Eu tenho uma ferramenta que eu posso mostrar aqui em tempo real, tá? Mas faz a sua parte. Ah, do Google Trends ou outra? O do Neil Patel, o Bersuggest. Ah, putz, esse cara é fera. E eu tenho uma assinatura paga lá. Ah, é? É. Muito bom. Porque eu trabalho muito com SEO e para corrigir erros nos sites. Posso até mostrar um projeto que eu estou analisando agora, para vocês terem uma ideia. Depois eu posso... É que ele tem que ficar rodando, né? Não é automático. Eu ponho lá o projeto e ele fica lá rodando. Eu sei. Tem várias ferramentas que fazem um trabalho automático de... Eu estou mostrando aqui o SEO raiz, na essência, que é usando as próprias ferramentas do Google. Na verdade, você não está analisando do site, né? Você está vendo o que a gente chama de self-page, né? Que é o que traz... Vamos fazer uma analogia com o mapa de empatia. O mapa de empatia são pessoas. É conversar, é entrevistar. Se puder gravar, seria o melhor ainda. Se alguém puder entrevistar e gravar no Zoom, gente, seria maravilhoso. Porque aí você grava e aí quando eu assisti ou quando outras pessoas assistiram, eu falo Nossa, olha só o que ele falou ali. Ah, é? Nossa, é mesmo. Ele falou que está se sentindo triste, se sentindo mal. Então, a gente precisa, se possível, gravar a entrevista, tá? Bom, e eu sou um público, né? Eu só não vou contratar porque eu estou me mudando de casa, mas eu estava com essa dor. Vazamento. Ah, então. Acho que vazamento, gente, é que nem financeiro. Se você perguntar assim, alguém tem problema financeiro, vai levantar um monte de gente, amor. Marido de aluguel e, sei lá... O que é que eu estou fazendo nesse momento? Caça vazamento, não? Caça vazamento? É, é que nessa hora, quando eu vou no maior, eu primeiro estou tentando entender o maior de todos. É encanador, marido de aluguel, caça vazamento. É o mais alto da busca. E é, como eu imaginava, encanador tem bastante. Mas encanador tem uma tendência aqui. Aqui não teve nada muito estranho. Só o vazamento aqui que deu um pico aqui, não sei quando, em junho, não entendi o que aconteceu. Aí a gente precisa olhar aqui embaixo e ver o seguinte. Novos vazamentos, vazamentos. Tem alguma coisa aqui que está esquisita. Clash Royale e vazamento. Tem alguma busca esquisita. Bom, marido de aluguel gay foi a máxima. Essa realmente... Essa foi... Consultas relacionadas. Essa foi muito boa. Aí é uma coisa que tem... Não, peraí, peraí. Sei lá o que que... Ô, Márcio, explica isso aí. O que é esse mais de 600%? Não, é que teve um crescimento grande. Não, mas 600% significa o quê? 60% a mais? 60% das buscas? Não, que ele teve muito mais buscas. Vamos clicar aqui já, vai. Porque, de repente, é um nicho que a gente não está enxergando, né? O ponto cego no marketing digital. Muita calma nessa hora. Sem preconceito de sexo, gênero... Aqui eu vou dizer que... Preconceito? Isso é uma mina de ouro. O que diz que... Eu acho que é a palavra gay que trouxe todo esse... Não, o que eu quero dizer, gente, sem... Ah, deixa eu fazer uma... Então vai. Eu vou mostrar aqui, Gabriel. Mostrando outro exemplo. Às vezes a gente está focado no caça-vazamento, no marido de aluguel para caça-vazamento, e a gente não percebe que, às vezes, a busca tem outro foco completamente diferente do que a gente imagina. Nesse caso, eu imagino que pode ter uma conotação não de caça-vazamento. Mas deixa eu mostrar aqui que isso eu dava no meu curso de marketing no Google. Mulher. Lógico, né? Mulher é uma busca mega ampla. Mega ampla. E quando eu trabalhei no Terra, gente... Ah, uma novidade, viu? Uma novidade não, uma curiosidade. Em 2009, eu trabalhei no Terra, no portal Terra, quando ele ainda era grande, em 2009. E aí eu trabalhei na área de SEO, mas aí não deu muito certo porque o Terra não investia muito. Não foi muito legal. E aí eu fiz SEO e foi uma das épocas que eu achei bem interessante. Tinha um canal mulher no Terra. Aí você vai pesquisar mulher para eu entender, né? Bom, tem um canal focado nas mulheres, isso está na busca. Está todo mundo vendo a tela? Está, né? Eu estou vendo a tela. Só nunca ligou ainda. Pronto. Aí aconteceu o seguinte. Está no telinha, né? Março. O que é que tem em março? Gente. Gente, está fácil. Pergunta de... Pergunta de 500 reais. Internacional da mulher, não é? É. O Léo acabou de perder 500 reais. Deixou de perder o programa. Internacional da mulher, não é? Exatamente. É o Dia Internacional da Mulher. Aí um belo ano acontece isso. É maio o Dia das Mulheres. Não. Acontece em março. Mas aconteceu alguma coisa. Ah, é o Dia da Mulher. Sim. Aí, inocentemente, uma pessoa no meu curso falou assim, ah, é que não sei quem ganhou o prêmio Nobel da Paz, uma mulher. Aí eu falei assim, olha, você me desculpa, mas não acho que seja isso. Porque no mesmo ano aconteceu uma leve busca atrás de melancia também. Aí você vai dizer, nossa, as pessoas começaram a consumir mais melancia. Não. Não, cara pálida. Não, cara pálida. Você tem que interpretar os dados. Tinha, foi a mulher melancia. Aquela mulher que tinha uma pequena proberância. Olha o gráfico da melancia e da mulher melancia. Se isso aqui não está relacionado, você me explica o que é correlação. Entendeu? Então, isso aqui é para dizer o seguinte, nada contra gêneros, mas provavelmente não é, Gabi. Agora, curso marido de aluguel. Opa, isso interessa. Se eu pego o cara, na hora que ele está pensando, nossa, vou fazer um curso de marido de aluguel, e eu consigo inserir o caça-vazamento, é a hora que eu começo a gerar alguma coisa interessante. Exato. Bom, o Keyword Planner eu não vou fazer agora, o Planejador de Palavras Chaves, mas é uma ferramenta que eu consigo montar tabelas e planilhas com cada palavrinha dessa. Eu não vou fazer agora, por quê? Porque eu já fiz mais de 100 pesquisas, 100 planilhas, sobre Planejador de Palavras Chaves. Eu entrei no sentido, e daí só que preciso fazer o login. Então, tem que fazer o login. Eu acho que vale a pena fazer algumas campanhas no Google. Acho que não está pagando nenhuma ainda, né, Léo? Não, eu já cansei de perder dinheiro aí. Desde que começou a pandemia, eu cortei todo o Google Ads. Cortei tudo, para falar a verdade. A única coisa que ficou um pouco ainda que eu estava fazendo até junho foi o Facebook e o Instagram, fazendo algumas campanhas lá do Google Ads. Tudo bem, tudo bem. O problema do Google Ads, só para deixar claro aqui na consultoria, é o problema, o erro é você fazer para trazer e vender. É, mas eu não estou vendendo? É, aqui é só para dizer a quantidade de coisas que eu já tenho sobre Keyword Tools, né? Então, a gente vai fazer um específico, vou gravar uma videoaula, inclusive, fazendo uma análise, né? Aqui, nossa, isso aqui é quando eu era da Herbalife, olha só, quatro anos atrás. É uma novidade, as minhas novidades que eu vou puxando. Então, a aula de Keyword Tools eu tenho tranquilamente. O que é que eu quero? eu vou até parar de compartilhar um pouco aqui. Aliás, não, vou continuar porque eu quero mostrar uma coisa. A pergunta e a falha quando você faz anúncio no Google é que quando a pessoa coloca caça vazamento, vazamentos, aliás, deixa eu fazer a busca duas vezes porque tem outra coisa que as pessoas não prestam atenção. Vazamentos. Vazamentos, não, tá certo, caça vazamentos. Primeira coisa, gente, a gente teve o Google Trends, tudo bem, o Google Planejador de Palavras-Chaves que eu vou fazer. E outra coisa, assim, só de olhar as sugestões do Google, tá óbvio que é uma busca relacionada por locais. Se é uma busca relacionada por locais, eu preciso criar um guia de caça vazamentos que vai ter barra SP barra São Paulo barra SP barra Guarulhos barra MG barra Belo Horizonte porque isso vai indexar melhor no Google. Isso. É óbvio que eu tenho que fazer isso. Só que aí eu falo, opa, peraí, caça vazamento é o cliente do meu cliente. O meu cliente, ele vai começar a buscar caro tem um negócio chamado geofone. geofone eletrônico, sísmico, usado, preço, beleza. Eu já sei que esse cara é o cara que pode comprar algo da GLDS, só que o cara não conhece a GLDS. A pergunta é, o cara que busca geofones, tipos de geofones, ele tá buscando quem? A GLDS? Não. Não. Ele tá buscando tipos de geofone, ele ainda não sabe. Então, SEO, quando eu dava aula, e agora tem um Johnny aqui, vai ajudar, passo um do mapa de empatia pra busca do Google. Porque o Google mapa de empatia é fácil, você digita as palavras, faz F11, aliás, tá aparecendo umas coisas esquisitas aqui, eu acho que eu tô com alguma coisa aberta. É, aí faz um print, faz um print. Deve ter algum plugin, viu? É, deve ter algum plugin. Faz algum print da tela, viu, Johnny? Eu acho que não precisa nem, talvez tenha um print com duas telas assim, sabe? Por exemplo, essa aqui eu faria um print 10, e faria um print 10. tem algum jeito de fazer um print melhor do que fazer um print screen? Tem um plugin, depois que eu te, você me cobra, Johnny? Mas é, deixa eu abrir aqui nessa outra tela. Eu já tenho um plugin instalado. Aqui ficou melhor. eu tenho um já, mas que eu uso, eu comentei com você na sexta-feira. Ah, não, desculpem. Gente, eu tenho um que é o Snagit, eu preciso fazer propaganda, né? Eu ia fazer propaganda da concorrente. O Snagit, quando eu clico o print, print, ele faz o quê? Ele faz isso aqui, coloca essa setinha, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, ele vai fazer um vertical scrolling. Vai fazer uma, ele vai fazer a, a rolagem. Mas isso aqui é só detalhe. O Johnny, ele pode fazer várias capturas, só que o Johnny não consegue dizer. Tem que dar uma ajudinha para o Johnny, passar uma lista, assim, de umas 20 palavras, tipo de geofone, geofone eletrônico, geofone X, geofone Y, marido de aluguel, curso, sabe? Ô, Márcio, na página do Google, se você for no fim, tem outras opções também que demonstram, nesse Google mesmo. Peraí, peraí, só, o Snagit, tudo bem que eu estou sendo patrocinado, mas eu vou falar uma coisa, vai, vou fazer propaganda do concorrente. É porque o principal é o Cantasia, tá? Esse aqui, o Aosome Screenshot, ó, Aosome Screenshot, ele é muito legal, vai, eu vou mudar de opinião. eu clico no full page, ele já captura a página inteira. Johnny, não precisa pegar a página inteira, eu acho um exagero, a gente, nesse momento de estudo, pegar a página inteira. E uma imagem só? Eu vou aqui no... Eu vou dar uma boca, eu vou dar... Gente, estão me ouvindo? Eu vou aqui no crop e eu pego o suficiente para eu entender que apareceu o vídeo, tá vendo? Só isso, não preciso pegar... Ó, GLDS apareceu, pronto. Tá vendo? Tá. Sérgio Márcio, onde que eu coloco isso? Eu dei um crop, eu clico em Done, se eu quiser, se eu quiser, gente, se eu quiser, eu vou ali na GLDS, eu faço, eu baixei a GLDS aqui. Pronto, tá vendo? Clico em Done, e aí, o meu acho que já está... Deixa eu ver, o meu acho que já era. Ah, não. Pô, que show. Eu posso pegar o Google Drive, Johnny, do G digital, tá? GLDS digital. Aqui eu consigo pegar... Ah, é porque eu estou logado com o coworking com feed agora. Tipo o Geofone, quando eu clicar em Upload, ele já vai para o Google Drive. Tudo bem? Entenderam? Por que a gente vai fazer isso? Porque eu tenho que analisar o mercado. E não adianta eu, o Léo, o Gabler, cada um fazer uma busca. A gente precisa passar uma lista de palavras para o Johnny, aí o Johnny vai lá, salva várias páginas. Por quê? Porque eu não preciso saber só onde GLDS está. Eu tenho que ver o seguinte, opa, peraí, quando eu buscar tipo de Geofone, a pergunta é, eu quero estar aqui ou não? Entendeu, Léo? Porque o problema do anúncio não dá certo, porque a gente não passou nessa fase. Entendi. Então, quando eu chegar assim e falar, posso comprar uma roupa para você? Pode, vai lá no shopping. Ah, trouxe aqui umas 10 roupas. Ah, não gostei de nenhuma. Ah, pô, gastei dinheiro à toa com roupa. Não dá, gente. Não tem como eu ignorar isso. Eu tenho que estar presente. Mas vamos na busca mais importante de todas. Uma das mais importantes de todas. Como resolver... Aliás, como... Ah, vamos... Eu não sei se é mais de todas, mas detectar vazamento. Tá? O cara está aqui e fala, olha que legal, eu faria um print dessa tela também. Por quê? Eu deveria ter... Como detectar vazamento? Vamos aqui, ó. Como detectar vazamento de água? Como detectar vazamento de gás? Tudo bem, a gente já está fora dessa. Como detectar vazamento em piscina? Deveria ter conteúdo em todo o site da GLDS, deveria ter uma página respondendo a essas perguntas. E aqui, gente, vídeo no YouTube. Eu já dei um curso, eu confesso que esse dia, eu confesso que eu tive que falar assim, será que eu respondo essa pergunta? Como é que eu respondo essa pergunta para essa pessoa? Aí eu falei assim, gente, vocês precisam estar no YouTube. Aqui, ó, no YouTube, aparece o resultado de vídeo. Aí a pessoa falou, Márcio, mas como que eu faço para eu aparecer aí no YouTube? Aí eu falei, ah, legal. Não, mas tem que ter uma estratégia. Mas qual é o seu canal do YouTube? Ah, eu não tenho canal no YouTube ainda. Gente, vocês entenderam? Falando em YouTube, tem um aplicativo que chama Video Marketing Blaster, que promete colocar o seu vídeo no YouTube em primeiro lugar em horas. Alguém já conhece? Já viu? A gente pode pesquisar, Léo, mas vamos no feijão com arroz? Não, beleza. Eu quero primeiro brincar com o seguinte, essa pessoa me falou isso, aí eu juro que eu falei assim, gente, o primeiro passo é você ter um canal no YouTube. Mas a pessoa perguntou de uma forma tão inocente que eu fiquei abismado. Eu falei, gente, como ela quer aparecer no YouTube, sendo que ela não tem nem canal? E ainda me perguntou. Eu falei assim, olha, o passo um é você ter um canal no YouTube. Mas eu achei tão marcante aquela pergunta, porque a gente às vezes acha que é óbvio e não é tão óbvio. Agora, o que é que é importante? Qual foi a palavrinha-chave que eu fiz? Como detectar vazamento, certo? Claro. Não é essa palavrinha que eu tenho que pegar na mão da pessoa e falar assim, vem comigo, vem comigo que eu te mostro o caminho. Eu vou perguntar para vocês, eu estou no canal da GLDS, aqui está falando curso de detecção, mas tem alguma página cujo título seja Como Detectar um Vazamento? Não. Não, não. Por que não tem? Porque, vou até parar de compartilhar agora, que acho que nem precisa. Por que não tem? Porque o Léo está focando no cliente que compra. Só que no funil de vendas, você tem o seguinte, não tem problema de vazamento. Começou a aparecer vazamento. Cara, como é que eu sei? Como é que eu economizar água? Como detectar vazamento? Eu estou no funil do topo. Eu tenho que ter conteúdo para cada etapa do funil de venda. Só que se o cara pega o cara lá em cima, eu pego o cara e o cara fala, nossa, eu achei um vídeo da GLDS ensinando como detectar vazamento em casa. Cara, ele me ensinou a usar o estetoscópio. Eu estou viajando agora aqui. Eu não sei se isso... Não, até vale. Até vale. O estetoscópio é um geofone mecânico. Isso, então. Aí você fala, putz, é isso que ele me ensinou a usar? Então você pega na mãozinha do cara e vem usando. Por quê? Porque aí o cara vai falando, nossa, quando ele chega no ponto que ele fala, cara, estou sem emprego, preciso trabalhar. Espera aí, lembrei da GLDS. Então qual é a falha do Edgeworth? Você fala, compre meu geofone. Se você fala, como detectar vazamento com estetoscópio, às vezes você faz isso, gera viralização. Aí você fala, pô, mas eu paguei para o cara para... Ah, mas aí o cara pegou, achou engraçado aquele conteúdo, mandou para o outro, mandou para o outro. Então, você tem que ter o conteúdo do Edge, trazendo ele para ele gostar da GLDS, não para comprar o produto. Tá. Parece um paradoxo, não é, gente? Não, não é um paradoxo. Eu já entendi aí, tá? Já caiu que nem uma luva. Venda de produto no Edgeworth serve para qual tipo de produto? Às vezes é bom, né? A sutil arte... Compre o livro. Ah, beleza, né? Entrei, gostei, decidi, comprei. Mas geofone é... Acho que ninguém vai entrar lá e falar, nunca vi um geofone. Então, você tem que pegar na mãozinha do cara e aí o conteúdo no site tem que ser acolhedor. Então, e aí, pronto. Então, hoje acho que deu até para... Se a gente ficar até meia-noite falando, a gente fala de conteúdo. Mas o Léo já começou a pegar o jeito de gravar vídeo. Uma vez eu atendi, eu vou mostrar porque é uma área completamente não concorrente. Eu já atendi uma empresa chamada... Aliás, é Gabler. Tech Emp. É Tech Emp, é uma empresa de quê? Adivinha. Agora eu já mostrei, né? Manutenção de empilhadeira. É, falando nisso, olha... Nossa, rapaz, eu lembro dessa foto aqui, ó. Já fui lá. Aliás, Tech Emp... Onde que é essa? É lá em Santo André, acho. São Bernardo. São Bernardo do Campo. Meu pai trabalha em Osasco, numa manutenção de máquina. Eu não sei se é a empilhadeira, mas... É, então, bom, de qualquer jeito, a gente já atendeu esse cliente. Opa, tá aqui a Mirago. Depois a gente conversa aqui, não vou falar aqui, não. Eu falo quando parar de gravar. Eu atendi quando era confid, essa empresa. Márcio, como é que eu sei que foi como confid? Aí depois vocês entram no site archive, que pode ser. Esse é potencial cliente de volta? É, dá para atender. Mas o que eu estou mostrando aqui? Porque tem um conteúdo de empilhadeira, que vocês vão ver que interessante. Conteúdo viral. Como é que eu mostro que uma empilhadeira, ela é boa mesmo? Vídeo viral. Nossa, tem um ali que é meio feio o negócio. Não sei o que é que tem ali. Mas o pessoal coloca assim, empilhadeira, moeda. É um tipo de vídeo que viraliza. O cara pega uma moeda com empilhadeira. Isso, exatamente. O cara pega uma moeda com empilhadeira. Então, esse tipo de vídeo mostra que a galera gosta de ver, tá vendo? colocando a moeda no patch. Então, a galera adora esse tipo de vídeo nessa área, tá vendo? Já é. Entendeu? Então, é simples. Vocês já sacaram. O cara vai pegar a moeda e vai botar a moeda na garrafinha patch. Então, gente, é só para plantar a sementinha que SEO é vídeo, SEO é Google Trends, é Google palavra-chave, que a gente vai ter que fazer a planilha e vai vir as listagens. E aí, depois, eu pego aquela lista e coloco e preciso gerar conteúdo. Ah, tem um vídeo maravilhoso lá, super legal, que não é do concorrente. É que eu acho difícil não ter do concorrente. Mas o Léo pode dizer assim, não, mas esse cara aqui é meu cliente. Ou esse cara pode ser o meu cliente. Procura aí, procura aí que eu tenho um cliente meu que é... Ele está com o vídeo aí, acho que em primeiro lugar no... Como detectar vazamento, como achar vazamento, alguma coisa assim. Então, como eu estou gravando, eu vou deixar gravado para você poder pegar esse trecho do vídeo e mandar para os seus clientes, seus parceiros. Se o cara tem talento para fazer os vídeos, você fala, pô, peraí, eu te dou um desconto, você faz um upgrade, o cara está querendo comprar e você fala, caramba, tem um cara que é bom. Tem que convidar essas pessoas que já são seus clientes para falar, opa, beleza, vamos combinar então. Só negócios. Se eu tiver que contratar um cara para fazer vídeo, o Gabler, o Márcio, cara, eu gravo vídeo bem, mas você fala assim, Márcio, você grava um vídeo com GLDS se você detectando vazamento, até gravo. Primeiro, não vai ficar engraçado porque eu não tenho esse perfil. Segundo, eu vou ficar lá assim, caramba, eu não estou conseguindo achar o vazamento, aí vai dar um tiro pela culada. Não sou caçador de vazamento. Então, se o Léo achar alguém que fala, caramba, tem um cara que é um dos férios, o cara acha, ele deve ter talento também, não é qualquer um que... É que nem andar de bicicleta. Oi? É que nem andar de bicicleta. Depois que você aprende, tem uns caras que andam muito, tem outros caras que andam de bicicleta, mas não andam nada. É, e tem aqueles que sobem no prédio, e sobe e fica andando no parafeito de bicicleta. É isso. Tem gente que faz mestre ou da Né Johnny, de origami, e tem gente que não faz. Então, aí você precisa ver esses caras e já convidar, e falar, ó, pessoal, queria marcar uma reunião com vocês, que eu estou precisando fazer conteúdo. Demorou. E eu quero... E outra, talvez você não precisa pagar nada. Sim, sim. Porque você dá um descontinho, mas na verdade você pode falar, o cara já tem o seu equipamento, e fala, pô, Léo, mas eu já tenho equipamento, o que é que eu preciso? Eu falo, não, você vai ganhar visibilidade. É isso aí. E você vai aparecer nos vídeos. Então, é seu, gente. Os vídeos, no caso, são para GLDS, certo? Isso. Então, mas o que a gente precisa fazer? Criar um canal coletivo para poder acolher esses vídeos todos. Aí a gente cria um canal ponta de marca, nesse canal a gente pode cadastrar as pessoas e eles mesmos podem fazer upload, mas a gente vai ter que, obviamente, validar quem é parceiro, não é qualquer um. Uhum. Então, o que é que a gente precisa fazer? Precisa marcar uma reunião com essa turma de clientes mais próximos, que aí é um time que já está no time, já está jogando. Tá. Aí você fala, se quatro pessoas, três, vamos pegar o número mágico, três. Isso aí você está pondo no miro, você está fazendo alguma coisa para a gente... Não, não estou pondo no miro, não. Então, o Johnny, depois você vai me ajudando. Tá? Vai anotando tudo aí, Johnny. Depois você vê o vídeo e anota no miro. Depois, Gabriel, a gente pode botar no trelo. Ah, tá, tá. Esse vídeo aí vai ficar disponível. é isso. Não, e esse vídeo é um vídeo que, por isso que eu falei, daqui a pouco a gente para de gravar e fala as coisas mais bastidores. Mas aí o Gabriel pode ajudar no trelo, alguém tem que ser o homem do trelo também. O miro é legal até um ponto, mas se a gente começar a chamar a gente de fora, o trelo é melhor. Ele falou, agora tem que fazer um vídeo por mês. Beleza. Você combinou um vídeo por mês, alguém tem que cobrar o cara lá, tem um vídeo. Só que eles vão dizer assim, mas que vídeo eu gravo? Como que eu gravo? Opa, peraí. Vamos falar com o Márcio. Eu já tenho tudo isso aí pronto. Já tem gente fazendo vídeo todo dia. Beleza. Então, a gente vai... Só que tem que dar uma direção. Que nem diretor de cinema. Sim, sim. Tem que falar assim. Se não o cara gasta o tempo dele... Não, não, não. Eu entendi. Que nem a história da empilhadeira e moeda, né? Ah, eu vou fazer uma empilhadeira e pegar um bichinho de pelúcia. Eu falo, cara... Pode me perguntar uma coisa? Pode falar. Com certeza. Léo, você falou que já tem gente fazendo todo dia. Todo dia. O que é isso? Gente fazendo todo dia. É cliente seu que manda vídeo, publica vídeo. O que é isso? Publica vídeo lá no grupo select. No grupo? Publica vídeo no grupo select. No meu grupo, de quem já fez o curso. Grupo de WhatsApp? De WhatsApp. Exatamente. Porque, Márcio, é o seguinte, quando você fala de pessoas que já fazem sucesso, já fazem as coisas, não é tipo os influenciadores nesse ramo? Não, não. Eu quero dizer o seguinte... Sabe o que funciona? Funciona quando eles são espontâneos do jeito deles. Sim, sim. Mas é isso aí mesmo. O que eu tenho é exatamente isso aí. Então, eu já entendi. Vai no grupo do WhatsApp, só que pode pegar o vídeo e orientar o Johnny e fazer alguma vinhentinha. Exatamente. Era isso. Fazer uma roupagem, né? Nós já estamos fazendo isso. Nós já estamos fazendo isso. Já mandamos. Inclusive, o rapaz aí, o cara que vai ser professor hoje, comigo, no curso, eu já mandei a vinheta para ele, eu já fiz. Ele já está produzindo uns vídeos específicos para o curso de hoje. Já produziu, já me mandou. Agora, ele está no YouTube? Não, não. Não tem nada. O nosso negócio é o seguinte, não temos ninguém para pegar esses vídeos e jogar no YouTube. Eu tenho mais de mil vídeos arquivados aqui dos últimos dois anos no meu computador. Então, mas vamos poupar. vai ter esse alguém. O Johnny até pode fazer, mas alguém tem que ir lá. Esse alguém ainda não sou eu. Quem estiver ouvindo aqui e falar, eu quero ser esse alguém, tem que contar. É. Por quê? Não precisa de mil vídeos. Aí vale uma regra do 80 a 20. Tem alguns vídeos, fazendo analogia da empilhadeira. Eu não gosto muito da palavra tem que ter, mas tem que ter alguns assim. como detectar vazamentos. Aí tem que ter um assim. Quer dizer, você pode fazer assim, você pode fazer assado. É aquele vídeo, sabe aqueles vídeos que você, quando pesquisar no YouTube, fica, caramba, ah, caramba, um cara fez isso, um cara... e o cara deu cinco dicas. Aí ele falou, desde detectar sem nada, desde detectar com estetoscópio... Já tem um vídeo desse pronto, de um cliente meu, não é um cliente, é um parceiro meu, que inclusive ele cuida do site da Casa do Geofone. Não, tudo bem, mas aí a gente tem que fazer o quê? No Miro, Johnny, ajuda a colocar quem é o parceiro, assim, Casa do Geofone, quem que é. Porque quando olhar no Google, a gente tem que saber, esse cara é parceiro, esse cara é concorrente. Tá. Eu não consigo identificar, agora eu entendi, que Casa do Geofone é parceiro. Sim. Beleza, mas eu não sabia. Então, Johnny, no Miro você põe lá, parceiro, concorrente, e aí a gente precisa só dar uma lapidada, Léo, porque precisa olhar o vídeo para ver se ele está tipo o Manual do Mundo. Você já viu o Manual do Mundo do Hiperetenório? Sim. Já viu, Léo? Mostra alguns para o Léo, para o Léo, Johnny, que deve ter até de vazamento. O cara tem de origem, o cara tem de tudo. O cara tem de tudo. Deve ter, sim. E o estilo dele é um estilo interessante. Então, pode ser que tenha até o vídeo gravado, mas a gente tem que bolar um estúdio aí na GLDS, Léo, que possa dizer assim, eu sou o Léo Caprara, eu quero mostrar para vocês um vídeo de um parceiro nosso que indicou cinco jeitos de caçar vazamentos. Então, você tem que ser a estrela. Você tem que ser o Hiperetenório. Tá. Senão a pessoa entra no site e vai falar, nossa, peraí, o cara é o Gabler, é o Mastro. Não. Olha, eu vou... É que nem aquele... É que nem aquele vídeo. Desculpa, desculpa. Fala aí, Johnny. Depois eu falo. É que nem aquele vídeo de Suzano que você fez, por exemplo? De Suzano, isso. Quando eu faço palestra, eu sempre falo, tô aqui em Suzano, vamos ver como ficou e mostro a plateia. O pessoal vê, puta, o cara teve em Suzano, palestrou para 200 pessoas. Se eu coloco minha palestra, o cara fala, palestra é essa aqui. Ah, sem graça. Entendeu? Então, são detalhezinhos, Léo, que a gente precisa também, por exemplo, cliente famoso, que goste de você. Não é tão fácil, né? Gosta de você. O desafio é o cliente conhecido que ele não tenha problema em deixar a imagem dele, em ele falar. Como o vazamento é uma área que é ok, todo mundo tem, eu sempre brinco assim, que tem uma área que ninguém quer deixar depoimento. Sabe qual é? É a área do... Como é o nome daquela empresa? Ai, faz anúncio na TV para impotência sexual. Eu nem lembro, nem sei quem é. Não lembra, olha... Eu já tive esse problema. Eu já tive. Ô, Gabriel, é o seguinte. Ainda bem que ninguém lembrou aqui, porque se lembrasse ia ser vítima da piada, porque eu estava esperando. Ah, aquela não sei o quê. Aí eu ia falar, pô, então, você é cliente dela? Vocês entenderam? Olha, eu não tenho problema nenhum de falar, eu não fui cliente dela, exatamente. Mas vocês entenderam a brincadeira. O vazamento é uma área que as pessoas não têm, assim, nenhum ímpeto de dizer, assim, nossa, eu virei cliente, mas também não tem nada para dizer, olha... E as pessoas, muitas vezes, se você passar, olha, é muito importante o seu depoimento, porque você sabe que muitas pessoas quedam parede, muitas pessoas gastam dinheiro. Aí, quando você faz o cara pensar nisso, ele fala, nossa, é isso aí. Aí você consegue um minutinho de depoimento. Olha, eu queria dar muito depoimento, porque realmente... tal. Beleza. O cara matou. Vídeo. Ó, já estou dando o roteiro do vídeo. O Léo dando a introdução. Ó, tem um parceiro nosso que gravou um vídeo super bacana, tal. Aí todo mundo vai querer gravar, porque ele vai dizer, pô, o Léo está lá me botando em cima. Vem o vídeo do cara. E aos poucos eles vão melhorando, a gente faz uns encontros com eles. E termina com algum depoimento do cliente dele mesmo e os contatos dele, né? Obviamente. Sim. Aí a gente fechou o ciclo. Então, só para fechar essa reunião de hoje, SEO, gente, marketing de conteúdo, quando eu tinha agência digital, sabe o que eu estaria fazendo com a GL10? Tentando vender um contrato de 3 mil reais. Olha, eu contrato o cara de conteúdo, eu contrato o cara de vídeo, a gente vai estudar seu mercado e depois a gente vai começar a indexar no Google. Para tudo. Vamos nesse caminho. Mas ficou legal, né, gente? Então, eu vou parar aqui meio-dia, passando um pouco do horário. Vou parar de gravar para a gente poder entrar num papo mais interno. Quem ouviu, vem, entra nos contatos aí para participar, senão não está nos projetos.